Música Meu nome é Marcela Bom, meu nome é Alessandra Meu nome é Lívia Meu nome é Criança Maria Meu nome é Gabriele Vidal A política faz parte de nós Nós somos políticas É você tomar A frente do problema Eu acho que todo mundo Tem papel Ele vai dar de frente para dominar Com interesse muito do povo A gente faz política toda hora, né? Música Música Música